Se você é aquele aluno, hashtag mimimi, a maratona não é pra você. Eu quero aqui dentro do nosso site Psicologia Sim os melhores do mercado. Eu quero os melhores concurseiros, eu quero aquele concurseiro máquina mortífera, o pipoco do trovão. Eu quero aquela pessoa que vai passar no concurso. Eu quero os aprovados, porque nós sobrevivemos e nós acreditamos na propaganda feita pelos aprovados. Nós queremos você dentro da nossa maratona. Entre no nosso site Psicologia Sim, faz agora mesmo a sua inscrição, porque nós vamos ajudar você no seu caminho para a sua aprovação. Beleza? Te vejo lá.